M.K. não para, para, para Oi gente, tudo bem? Paz do Senhor, aqui é o Paulo Neto, estou passando aqui para dizer para vocês como eu estou feliz, como eu estou alegre de estar aqui hoje, junto com o Anderson, que me fez esse convite muito especial de participar dessa gravação incrível, com cantores incríveis, assim como ele. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao Anderson, agradecer ao MK por essa oportunidade, obrigado pelo convite, o Anderson é uma benção de Deus e estar participando desse projeto para mim é uma oportunidade que só Deus poderia dar, isso aqui é um sonho de criança de Elisa. Vamos juntos, Deus abençoe. Amém.